Vocês ainda não entenderam qual é o jogo. Qual é o jogo do sucesso? Qual é o jogo para o dono do supermercado ter vida, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica para poder passear e viajar? Ele precisa formar equipe. A partir de 3 milhões de reais de faturamento no mês, você já consegue ter uma equipe bem estruturada. A partir de 10 milhões de reais no mês, você nem trabalha mais. Com 3 milhões, você já não trabalha, se você quiser. Com 10 milhões, você realmente não faz mais nada. A tua tarefa é muito mais estratégica, dar a direção para o que você precisa fazer, acompanhar os números e cobrar quem está abaixo de você. Você tem que ir crescendo conforme o teu time for crescendo. Costuma-se dizer, em gestão, e essa é uma boa estratégia para você, nós lidamos bem com 7 pessoas. 7 pessoas. Mais que 7, você começa a lidar mal. Então você pensa o seguinte, eu tenho 7 funcionários, preciso de líder? Não, não preciso de líder. Passei de 7 para 10 funcionários, eu preciso ter pelo menos um líder junto comigo. Porque o cara lida com 7, ele vai dividir o peso de 10 comigo. Até 14 funcionários, 2 líderes. 20 funcionários, 21 funcionários, 3 líderes. Então com 21 funcionários, eu posso não ter um gerente. 20 funcionários, lógico que vende menos de 1 milhão. Eu posso não ter um gerente. Mas eu já tenho um carregado de hortifruit, ou de reposição, já tenho um carregado de açougue, já tenho uma fiscal de caixa. Quando eu passo de 1 milhão de reais, a minha loja, a minha empresa, já vai estar ali entre 25 funcionários, 27 funcionários para rodar. E 33 funcionários. Com 33 funcionários, se a gente pegar múltiplo de 7, 33 daria quanto às pessoas? 33 dividido por 7, faz a conta comigo aí. Quanto é que dá? Vamos botar 35 para ficar melhor? Quanto? 35 dividido por 7 dá quanto? Dá 5. Dá quanto? 5. Então eu vou ter um carregado de hortifruit, um carregado de padaria, um carregado de reposição fiscal de caixa. Já consegue ter 5. Ou um desses caras vai fazer a função de gerente. Então, quando eu entendi, quando eu vi essa matemática, eu comecei a entender o processo. Por exemplo, eu tenho 19 empresas. E eu não posso lidar com 22 sócios. Hoje eu tenho 22 sócios. Eu não posso lidar com 22 sócios. Não tem como lidar com 22 sócios. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso lidar com 7 pessoas. E aí eu preciso ter gente lidando com as outras pessoas. Para que no final das contas, eu lide com 7 pessoas diretamente. Então, eu lido com a Natália, que lida com todo o financeiro, com a controladoria, com a parte de contratos do grupo. Eu lido com o Jean-Berli, que lida com toda a parte operacional do grupo. Eu lido com a Maria, que lida com toda a parte de marketing do grupo. Olha só. Jean-Berli, Maria. Jean-Berli, Maria, Natália. Guilherme, toma decisão comigo. Mas as pessoas que eu lido aqui, abaixo de mim, que estão junto comigo, estão aqui. Então, uma no marketing, uma no financeiro, uma no operacional. E aí, contabilmente, eu tenho o Sérgio, que cuida de todas as empresas de contabilidade. que são a Rondônia, o Rio Grande do Norte, Minas Gerais e o Rio. Quatro. Então, o Sérgio lida com os quatro. Eu lido com o Sérgio. Natália, Jean-Berli, Sérgio, Natália, Jean-Berli, Maria, Sérgio, quatro. Aí, eu tenho a empresa de software, e tenho a empresa de RH e a empresa de marketing, de marketing digital. As outras empresas, eu nem olho, nem lido. E aí, por exemplo, a minha posição futuramente é fazer o quê? Pegar um grupo de sete empresas e botar um gestor para acompanhar as sete empresas. Cara, se você não entender esse jogo, vai ser difícil demais você crescer. Então, se você não entender esse processo, você não vai conseguir formar para baixo. Então, formar líderes é um processo que você vai lidar para o resto da tua vida. Então, hoje, eu tenho sócios que são líderes dos negócios que eu tenho junto com ele. Além disso, eu tenho que formar, se eu quiser ter outras empresas, eu vou ter que ter outros sócios. só que vai chegar no ponto que é tanta empresa que eu vou precisar de alguém montar a minha hold que cuide daquelas empresas que estão debaixo. Então, você começa a medir isso. Um perguntou assim, qual o salário dos gestores? Perguntaram aqui no Instagram. Então, eu tenho um gestor meu de nível operacional ganhando, sei lá, 3, 4 mil. E eu tenho um gestor de nível estratégico ganhando 40, 50 mil por mês. Então, depende. Eu tenho um sócio meu que também é gestor do negócio ganhando 60, 70, 80 mil por mês. Então, depende do que você está fazendo. Tá? Depende. Então, é um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala formar liderança, é um pouco de você pensar nesse caminho aqui que a gente está seguindo. Se isso está fazendo sentido para você, escreve assim. Está fazendo sentido. Escreve para eu saber que você está duplando. Pega o seu lar e agora escreve assim. Faz sentido.